Na base militar no Haiti, existem brasileiros vindos de várias partes do país, alguns da região amazônica. Paraenses, amazonenses, não importa. Aqui todos trabalham juntos pelo sucesso da missão. O som do trompete anuncia... O dia ainda nem clareou, mas na base as atividades já começaram. Executador, seguramos, né? Pressiona. Limpo. 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 Um dos setores que não param é a cozinha. Aqui são servidas quatro refeições diariamente para 1.500 militares. A logística para o armazenamento e distribuição de toda essa comida não é fácil. É uma responsabilidade muito grande, porém cumprimos com muita vibração. É uma missão vibrante aqui. Nós estamos há quase seis meses aqui cozinhando todos os dias. São quatro refeições diárias. Nós fazemos aqui o café da manhã, o almoço, a janta e a ceia, dentre outras refeições para toda a tropa aqui presente. Nós recebemos esses gêneros provenientes da ONU semanal. Toda quinta-feira chega uma carreta da ONU. Esse material é recebido aqui, é armazenado, é conferido, né? E no dia seguinte ele é redistribuído para as unidades que nós apoiamos. Na verdade, para as companhias apoiadas por aqui, que são as companhias fora de sede. Aqui é o Bramar, Forte Nacional. Por mês nós recebemos em média 30 toneladas aproximadamente por mês de material. O Batalhão de Engenharia da Base coleciona durante os anos de atividades no Haiti, projetos de melhoria para o povo haitiano. Entre as tropas que permanecem por lá, a nossa é a que está melhor equipada. A companhia de engenharia tem a capacidade de executar trabalhos horizontais, que são trabalhos de estradas, construção de heliportos, construção de reparação de diques, trabalhos de construção verticais, que são as reformas e construção de prédios, perfuração de postos, asfaltamento e ainda possui um agregado a tudo isso, uma usina de hibritagem. Mas as atividades dos nossos militares não se resumem somente ao interior da base. Construção e ampliação de escolas, além da implantação de uma estação de tratamento de água, são algumas das ações humanitárias que nossos militares também realizam no Haiti. Após o terremoto, a gente teve um incremento do efetivo da companhia de engenharia, passando de 150 militares para 250. E com isso agregou-se outros equipamentos. Por exemplo, a usina de asfalto, onde o contingente brasileiro passou a ser o único contingente das tropas de engenharia que possui a usina de asfalto aqui no Haiti. Mesma coisa para britador e para equipamentos de perfuração de postos que estão dentro do plano da ONU de combate à cólera. A gente já construiu estrada, estrada de Fondeblanc, construímos caixa d'água, diversos pátios para a Unipol, para bases militares. Fizemos projetos de drenagem, projetos da 15 de outubro. Estamos fazendo essa escola também. Tem diversas obras aqui, que são tantas que eu acabo até esquecendo quantas eu já fiz. Doação de alimentos para escolas que atendem os bairros mais carentes da capital também se somam às outras ações, que parecem não ter fim. Nós fazemos essa entrega de alimentos semanalmente. Todas as sextas-feiras, nós fazemos essa doação de alimentos aqui nessa ONG. Mais ou menos, em média, quanto de alimento é doado? Cerca de 500 quilos por semana. Nós temos outras doações também, porém essa aqui é semanal. Essa aqui é a única que nós temos uma periodicidade maior. Ela iniciou através de contatos. Nós conhecemos o trabalho das ONGs aqui, das freiras, de reforço alimentar, reforço nutricional. O trabalho deles com a escola, com a educação, com a disciplina dos alunos. E disso aí, nós perguntamos as necessidades deles e nós podemos ajudar justamente com os alimentos que nós doamos semanalmente. O brasileiro é uma pessoa aberta, ele é uma pessoa extrovertida. O brasileiro gosta de conversar, o brasileiro gosta de... ele é próximo das pessoas. Coisa que os outros contingentes, por cultura, não são. Não é isso? Então, o soldado brasileiro, nós estamos em um ambiente militar. A cultura militar, ela é muito próxima de todos os contingentes. Agora, a cultura que cada povo traz é diferente. Não é isso? A cultura que o brasileiro aqui, soldado, traz, encantou o haitiano mais do que os outros contingentes. O soldado brasileiro vai lá e ensina a falar o português, ensina a falar a gíria. O soldado brasileiro está patrulhando, a bola cai aqui, o soldado brasileiro chuta a bola de volta. O soquinho na mão que você viu ali, né? O soquinho na mão, eles aprenderam com o soldado brasileiro. Isso encantou o haitiano. Isso aí deixou... por isso que eles chamam de bom bagaio, por isso que eles gostam do Brasil aqui, por isso que eles gostam do brasileiro. Brás! 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 Não foi à toa que nossos militares ganharam a simpatia do povo haitiano. A assistência à saúde que prestam para a população local já fez o médico amazonense Benayon, na missão humanitária desde novembro de 2013, colecionar muitas histórias. Aqui a população é muito carente, assim como no Brasil temos nossas dificuldades. Aqui tem uma dificuldade muito maior pela própria infraestrutura, tanto que nós começamos a limitar um pouco mais os atendimentos. Nós estamos recebendo hoje pacientes mais com causas de agressão, traumatismo. A gente faz o que a gente pode aqui, nossas condições aqui ainda são muito precárias, mas dá para fazer um bom trabalho. Em comparação com o Brasil, eu também já passei um bom tempo no interior do Amazonas, passeando de barco, em relação ao barco pai. A gente foi em várias comunidades iberinhas, é bem similar. Doces tropicais em relação aqui também não é muito diferente. Uma delas ele vai levar na memória no retorno ao Brasil. Sua lembrança já faz com que uma série de emoções venham à tona. Uma criança com um dia de nascido só. Ela chegou aqui, ela teve três paradas na nossa mão. Mas graças a Deus ela ficou bem. E depois de uma semana, mais ou menos, a família voltou aqui, trouxe a criança. A criança estava bem mais forte, estava disposta. E foi muito bom. Acho que não tem dinheiro que pague esse tipo de retorno que nós temos. Foi a gratidão do povo haitiano, levantando a mão para o céu e agradecendo a Deus por nós estarmos aqui ajudando. Agora, ver aquela criança que chegou praticamente morta, vocês fizeram todo o trabalho de recitação. Ver aquela criança hoje com os pais chorando, rindo, daqui a pouco andando, como é que é a sensação? É uma alegria, né? A gente fica muito feliz com isso, porque foi um trabalho que não foi jogado fora. Foi um trabalho que deu certo. Enfim, é bom ver isso. Emociona a gente, né? É muito gratificante. Deixa sem palavras. Sim. E deixa mais. Para os haitianos que recebem toda a assistência militar brasileira, resta o sentimento de agradecimento. Depois da chegada da tropa, começaram a melhorar bastante coisa aqui no Haiti. Até hoje, até hoje, até hoje, o pessoal pode sair daqui sem medo, o pessoal pode andar 3, 4 quilômetros sem medo, mas antigamente a situação estava muito ruim. A precisão da logística empregada na assistência humanitária militar também é empregada na tática de patrulhamento nas áreas mais violentas da capital haitiana. É o que você vê a seguir. Música 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 Música